E aí galera ligando Kicks TV, sou Thiago Pingo, hoje eu tô aqui na Praça da Matriz, Porto Alegre, e mais o Kicks Start, e a manobra de hoje é Impossible. O Impossible é uma manobra das antigas, 90, 95, hoje em dia ela tá virando atual de novo, rapaziada tá gostando de lançar aí na rua, nos picos, combinar com outras manobras também, até porque o Impossible de Impossível ele não tem nada. Então, o Impossible você vai botar o pé da frente como se fosse dar um flip, o pé de trás mais cheio no tail, com a ponta do pé pra fora. Com o pé de trás você vai bater a ponta e arrastar, tipo cavando o skate, você vai arrastar ele bem batido, o pé da frente não precisa fazer nada, é só levantar, e com o pé de trás você vai fazer o movimento de 360 graus, catando bem o skate no ar e voltando com as oito. É isso aí. É isso aí. Então, esse foi mais um Kickstart aqui na Praça da Matriz, Porto Alegre. Espero que todo mundo tenha gostado, consiga aprender o Impossible também. E se inscreva no canal do Kickstv aí pra mais vídeos. Valeu, paz! Tchau, tchau!